Gente, esse especial de natal tá maravilhoso, tá bombando. E você? Tá sacudindo bastante o esqueleto em casa? Bom, não para por aí não, ainda tem muito mais. E agora, pra se apresentar pra gente, com vocês, louva a Deus! E agora, pra se apresentar pra gente, com vocês, louva a Deus! Sai pra lá, seu medo doido! Tinha medo de perigo, tinha medo de você, tinha medo de ir à rua, tinha medo de chover. Tinha medo do doutor, tinha medo da madame, tinha medo de fantasma, tinha medo do beijão. Sai pra lá, seu medo doido! Medo doido, sai pra lá, seu medo doido! Medo doido, sai pra lá, seu medo doido! Medo doido, sai pra lá, seu medo doido! Medo doido? Tô preto, meu doido, já não posso aguentar Jesus é seu amigo, você tem que acreditar Tenha fé em Deus que o medo doido vai passar Medo, medo, sai pra lá, seu medo doido 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 Andros, que legal receber você E os louvadeus, gente Olha, eu não sei você, mas Eu tenho certeza que você em casa Tá pulando demais, porque eu tô aqui, ó Medo, medo, sai pra lá, sai pra lá Pois é, sabe de uma coisa? Esse momento é o momento Mais especial pra gente falar isso Porque tem muita criança que às vezes fica com medo Realmente dentro de casa, né? E nós que temos a Jesus, a gente não tem que temer A nada, a Bíblia fala a respeito disso O verdadeiro amor, a Bíblia diz, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo Então agora no Natal, de repente Você tá pedindo alguma coisa ao Senhor E você tá com medo de não receber Manda embora todo medo Tendo Jesus no coração, né? Esse amor de Deus no coração E agora, a curiosidade de sempre Que não pode passar Qual a comida que você fica esperando o ano inteiro Pra dizer, não, no Natal Não pode faltar essa comida Eu acho que a mamãe até vai rir em casa Porque é uma coisa que a mamãe faz E todo ano não pode faltar Não pode Especialidade da mamãe Especialidade da mamãe Não vai rir não Vai Pizza de sardinha da mamãe Sério? Gente A minha mamãe faz a melhor pizza de sardinha do mundo Eu nunca escutei pizza de sardinha no Natal Tá vendo como é legal? Isso que é diferente Porque cada família tem uma forma de poder comemorar Quer dizer, ela acrescentou algo mega especial pra família Além do peru, além do pastel, além de tudo Tinha lá a pizza de sardinha desde criança até hoje Mãe, faz a pizza de sardinha até fora do Natal E panetone, você gosta de panetone? Gosto, gosto, gosto muito, mas gosto Sabe que eu... Eu sou muito ligado em doce É, eu também sou dessas Também sou dessas Eu não gosto muito de doce Meu negócio é sal, entendeu? Mas quando eu comia o panetone Eu, falando eu, né? Eu tirava lá, ó Aquelas... Aquelas frutas As passas É, aquelas coisas todas secas que tinha Enfim E só comia a massa realmente Mas o panetone é algo que simboliza, né? E tudo Mas outras coisas, assim Além do panetone, né? Deixa eu ver Algum doce Rabanada Não, rabanada não Gente, esse ano... Pavê Pavê, pavê, ok Então, pavê também funciona, né? Rola Que bom receber você aqui Eu que agradeço Que bom receber os louvadeus aqui Alegrando e abrilhantando o nosso Natal Muito obrigada por tudo Obrigado Feliz Natal Feliz Natal, pessoal Feliz Natal Nós somos os louvadeus Queremos ao Senhor adorar Nós somos os louvadeus Jesus e sua glória levar Nós somos os louvadeus Queremos ao Senhor adorar Nós somos os louvadeus Jesus e sua glória levar O Senhor está a procurar Um coração sincero para adorar Louvai ao Senhor e use a sua voz O índio pregai só depende de nós O Senhor está a procurar Um coração sincero para adorar Louvai ao Senhor e use a sua voz O índio pregai só depende de nós Nós somos os louvadeus Queremos ao Senhor adorar Nós somos os louvadeus Jesus e sua glória levar Nós somos os louvadeus Queremos ao Senhor adorar Nós somos os louvadeus Jesus e sua glória levar Louvai a Deus Louvai a Deus no seu santuário Usai instrumentos para o adorar Louvai-o com dança e com sua vida Tudo que tem fôlego louva ao Senhor Louvai a Deus no seu santuário Usai instrumentos para o adorar Louvai-o com dança e com sua vida Tudo que tem fôlego louva ao Senhor Nós somos os louvadeus Queremos ao Senhor adorar Nós somos os louvadeus Jesus e sua glória levar Nós somos os louvadeus Queremos ao Senhor adorar Nós somos os louvadeus Jesus e sua glória levar Louvai-o com dança e com sua vida Dança, dança, dança de alegria Louvai-o com grito de júbilo Na presença do Senhor Louvai-o com dança, dança, dança Dança de alegria Louvai-o com grito de júbilo Louvai-o com dança e com sua vida 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 A CIDADE NO BRASIL